Já por quatro mandatos e claro que nós não podemos deixar de fazer esse convite para o Chico. Ele está analisando e cabe a ele tomar essa decisão, mas se ele puder vir, estar no mesmo palanque que a gente, nós ficaríamos muito felizes com isso. Ele ficou de fazer essa reflexão e dar a resposta. Então vamos esperar dar tempo ao tempo, acho que esse momento todo mundo conversa com todo mundo, eu sempre digo, não é só o João Valencar, não é só o partido A ou B, acho que todos os partidos nesse momento, é todo mundo se movimentando. O MDB já convidou diversos nomes para compor essa chapa proporcional. O senhor acredita que o partido deve eleger quantos vereadores em 2020? Nós estamos trabalhando para eleger pelo menos quatro vereadores e formar uma chapa competitiva. Acho que pelo fim das coligações, vai ser uma eleição atípica, acho que todos os partidos nesse momento é todo mundo procurando bons quadros. E no MDB não seria diferente.